Há 35 anos, a Unisoma auxilia empresas líderes de mercado a vencerem seus desafios. Somos reconhecidos por nossos projetos em Advanced Analytics. Entregamos soluções sob medida que utilizam dados, processos e algoritmos para realizar previsões, simular e otimizar ambientes de negócios. Temos experiência nos mais diversos segmentos e processos adquiridos nas maiores empresas do Brasil. Nossos profissionais são autoridades reconhecidas em técnicas avançadas de otimização, estatística e machine learning. Desenvolvemos soluções preditivas e prescritivas que transportam suas decisões empíricas para um nível analítico surpreendente. Atuamos como agentes da disrupção. Em um mundo tecnológico cada vez mais complexo, somos capazes de guiá-los na definição do melhor caminho para que sua jornada digital seja vencedora. Somos comprometidos com o seu sucesso e queremos ser o seu parceiro nessa transformação. Unisoma. Soluções inteligentes que suportam decisões.